E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui excelentes notícias, especialmente para aqueles jogadores de Call of Duty que já estavam a achar que o Call of Duty estava uma seca, o Call of Duty estava completamente morto, o World War 2 era uma seca, já não gostava nada daquele jogo, já não joguí só uns meses, já me fartei, ou o jogo está uma seca e eu já estou quase a fartar-me de jogar isto. Excelentes notícias para vocês. Acabou de ir live o melhor update que alguma vez eu vi neste jogo e provavelmente que tornou um Call of Duty de uma maneira completamente, que torna, não num jogo diferente, mas muito melhor. É assim, o update foi live para aí há uma hora e eu tenho jogado este jogo muito casualmente, o World War 2. E hoje fui jogar, porque era update novo e eu assim, ok, deixa-me lá experimentar, só porque, epá, eu já não tenho muita esperança neste jogo, porque como sabem, por aí há cerca de dois meses eu deixei de jogar este jogo regularmente. E o que aconteceu foi que eu voltei agora e o que é que este update mudou? Na minha opinião, eu acho que o skill-based matchmaking, o maior problema deste jogo, foi ou muito diminuído ou completamente removido. Como vocês podem ver por estas gameplays que estão aqui na background, era só noobs. Eu só encontrava noobs e eu sei que estes jogadores existem neste jogo, só que eu nunca os encontrava ou era uma coisa muito rara. Claramente, eu tinha visto Rockets e em uma destas gameplays as consegui, mas eu fiz três jogos. Em três jogos eu mandei duas ou três Brutals. Portanto, em quase todos os jogos mandei a Brutal. É uma coisa que é tipo, só não mandei no jogo do meio, porque o jogo do meio tinha me calhado o Point de Rock e eu não gosto daquele mapa. Mas, joguei dois mapas que eram mais ou menos, porque eu não gosto muito dos mapas neste jogo. E mesmo assim, um foi em 29 a 0, o outro foi em 30 e tal, mas não consegui a V2 Rocket em nenhum dos dois. Mas pronto, pessoal. Para mim, bastava remover o skill-based matchmaking deste jogo, tornava-o este jogo 100 mil vezes melhor. E eu acho que isso acabou de acontecer. Mesmo assim, ainda há o problema com Dominion, etc, etc. Mas pronto. Primeiro ponto, está resolvido. Eu acho que o skill-based matchmaking foi resolvido e retirado de alguma forma e o jogo parece muito melhor. Bem, o que é que este update nos traz em relação a updates futuros? O que é que isto traz realmente? O que é que nos foi prometido? Updates semanais, tal como no Fortnite. Portanto, todas as semanas podem esperar novos itens, como novas armas, muito mais novas armas. Portanto, isso até é engraçado. Vai haver... Já não há mais pistol grips. Portanto, aquelas camuflagensinhas para as vossas pistolas. Já não há mais. Vai haver muito mais customização em termos de... Há charms e outras cenas para os vossos bonecos que não existiam antes. Portanto, isso tudo vai começar a haver. Outras mudanças que houveram, vão haver muito menos duplicados nas vossas supply drops. Para além de que agora vocês podem obter qualquer arma, muitas armas, especialmente as que vão sair agora, as novas armas DLC, mais facilmente. E com os Armory Credits, mais ao estilo do Modern Warfare Remastered. Ou seja, vamos poder ter as armas DLC mais facilmente. Bem, o que é que há mais? Shipment. Se vocês não sabem o que é o Shipment, é um mapa do Code 4. Que foi... Recebeu aqui... Não foi bem uma remasterização, mas pronto. Está no jogo o Shipment, para quem tem Season Pass, que não devem ser muitas pessoas. Mas se vocês tiverem o Season Pass, aproveitem e joguem Shipment. Eu não tenho, mas eu aposto desde já que este mapa vai estar disponível para todos, não sei quando. Não sei se é daqui a uma semana, se daqui a um mês, se daqui a dois meses. Mas eu acho que isto vai funcionar como o Nocktown e daqui a uns tempos vai estar disponível para toda a gente jogar. Como é claro, este jogo continua a ter muitos problemas, como granadas, shotguns, os mapas, as divisions, etc, etc. Mas o simples facto de removerem o skill-based matchmaking e fazerem este monte de updates que acabaram de fazer, coisas mínimas, para além das novas armas que adicionaram hoje, que é a M38 e uma LMG, qualquer que não interessa a ninguém. Isto é importante, porque este jogo estava a morrer. E talvez, a um jogador como eu, eu talvez volte a jogar isto. Não, se calhar, não tanto como antigamente. Mas talvez volte a jogar e vá alternando entre Rainbow, este jogo, e o Fortnite. Talvez vá. Se este update realmente for tão bom como parece, eu talvez volte a jogar este jogo com alguma paixão e a viciar alguma coisa. Mas pronto, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Era só para vos informar sobre este novo update aqui no World War 2. Se gostaram, já sabem, deem like, subscrevam ao meu canal se forem novos, e ativem o sininho, que é para receberem notificações sempre que eu faço livestreams ou vídeos novos. Sigam-me no Twitter, se vocês estiverem em Twitter, que lá, de vez em quando, pronto, recebem sempre as notificações dos meus vídeos. Há dias que eu não sou tão ativo, mas talvez, se calhar, quando eu ganhar mais seguidores no meu Twitter, comece a fazer perguntas sobre vídeos seguintes e etc, etc. Mas pronto, pessoal. Não se esqueçam mesmo de subscrever, se quiserem estar a par de todas as notícias de Call of Duty no momento. E sempre que eu puder, eu trago os vídeos na hora e no dia, como este vídeo. Pronto, pessoal. Fiquem bem e até à próxima. Tchau! Tchau! Tchau!